Uma excelente iniciativa, visto todos os números que a gente várias vezes falou aqui para você que acompanha a nossa programação. O crescimento realmente dos casos de dengue, inclusive, que chegaram alguns a realmente terem mortes registradas. Realmente algo que é muito triste, mas que bom que essas iniciativas já estão acontecendo até para mudar também toda essa cultura realmente da população. Agora aqui no estúdio a gente fala sobre o julgamento que vai acontecer amanhã no Fórum da Capital, aqui em Maceió, de Ronaldo Gomes de Araújo, Ricardo Gomes de Araújo, Vinícius Ricardo de Araújo da Silva, João Marcos de Araújo e Maria Selma Gomes Meira. Todos eles são acusados de envolvimento na morte do auditor fiscal João de Assis, que ocorreu em 2022. Familiares, amigos e colegas de profissão estão nos últimos dias realizando atos e fazendo toda uma mobilização para pedir justiça por esse caso. O que vai nos trazer mais detalhes agora aqui no estúdio é a auditora fiscal Alexandra Vieira. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Alexandra, toda uma mobilização está sendo feita por vocês, que eram colegas de profissão do João, familiares e também diversos amigos. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente estamos numa mobilização desde domingo que nós realizamos um ato na praia, mobilizando a sociedade, mostrando como esse crime foi hediondo, o quanto agrediram um servidor público. Ele estava nas suas atividades, ele estava realizando o seu trabalho. As câmeras que estavam em volta, a gente identificou que ele chegou lá tirando fotos do estabelecimento. Ele foi no exercício da sua função e de uma forma tão hedionda, porque ele foi carbonizado. A gente não tem até hoje a certeza se ele morreu no momento que ele estava no estabelecimento ou se ele morreu carbonizado. Os nossos colegas que foram até o local para identificar só encontraram o esqueleto. E pelas informações que a gente tem, ele estava com a perna quebrada, com a cabeça toda machucada. E só foi possível identificar que era ele através do exame da arcada dentária. Então, assim, foi um crime muito brutal. Nós acreditamos que ele tenha encontrado algum tipo de irregularidade lá, porque essa família depois nós identificamos que eles estavam com receptação de mercadoria, mercadoria sem origem comprovada. e nós acreditamos que ele identificou essas mercadorias que estavam lá no estabelecimento e, por conta disso, a família quis dar fim a ele para que não houvesse uma penalidade maior, algo, né, e na verdade não podemos nem chamar de contribuinte. A gente pode chamar realmente como pessoas que são bandidos revestidos na figura de contribuinte, porque um contribuinte não faz isso para um profissional, seja um autor fiscal, um policial, um médico, ou seja, quem for no seu estabelecimento. Alexandra, você falou sobre o exercício, né, da profissão, que o João, ele estava exercendo a profissão dele. Talvez, né, você não saiba ou não entenda o que é um auditor fiscal, o que é que faz. A gente poderia explicar para quem está nos assistindo? Claro. Auditor fiscal é uma profissão muito nobre. Ela existe já nos primórdios da civilização. Inclusive, se a gente for à Bíblia, a gente consegue ver lá, né, Matheus era um funcionário, né, que cobrava tributos. Claro que com proporções diferenciadas. Na verdade, o auditor fiscal é aquele profissional que ele auxilia o Estado na garantia das suas atividades, do seu exercício estatal. Por exemplo, se hoje existe médicos no Estado, policiais, serviços públicos que são realizados, saneamento, construção de habitação, de estradas e tudo mais, isso é em prol do serviço do auditor fiscal. Por quê? A gente faz a verificação da correta aplicabilidade dos tributos, e a partir daí que a gente verifica quem está pagando correto ou não está pagando correto, esses tributos, eles são colocados, são revertidos para a sociedade através das diversas ações que os governantes fazem. E, além disso, além dos serviços essenciais, a gente também garante a concorrência leal, ou seja, aquele contribuinte que está trabalhando de forma regular, que está pagando seu tributo, ele vai ter uma concorrência leal porque aquele que está irregular, o auditor fiscal, ele vai trazê-lo para regularidade. E, Alexandra, eu imagino que após esse crime, toda a categoria ficou bastante assustada, né, de exercer a sua profissão. Ah, muito, muito. O abalo foi enorme. A gente tinha feito um concurso recentemente, em 2020, que tinham auditores que tinham acabado de ingressar, e um concurso depois, em 2022, e muitos auditores com receio de ir aos contribuintes, com medo de acontecer algo similar, né? Então, assim, foi uma coisa que abalou muito. E os auditores que já estavam na função também, a gente teve que tomar algumas, readequar algumas ações que a gente fazia em virtude disso, porque isso abalou muito não só a questão do trabalho, mas emocionalmente. As pessoas que estavam, principalmente, que estavam com ele dia a dia, todos nós que o conhecíamos, ficamos extremamente abalados e chocados com essa situação. Você comentou comigo, né, antes da gente iniciar aqui a entrevista ao vivo, que, inclusive, passou no mesmo concurso, né, que o João. Exato. Nós entramos em 2002. À época, ele teria 20 anos de casa, né, um pouquinho mais que estava já indo para os 23, mas 20 anos de exercício da profissão. Então, sabe aquela pessoa que veste a camisa? Ele era esse tipo de auditor. Ele só andava com o colete da fiscalização. Então, muitas vezes a gente vai com a roupa convencional, bota só o crachá, mas ele não, ele fazia questão de vestir o colete. Ele saía todos os dias, ele trabalhava de segunda a sexta, e às vezes, quando tinha algumas atividades no final de semana, ele participava também. Mas ele ia todos os dias com o colete. Aquela pessoa que tinha um amor pela profissão, que onde chegava falava do seu trabalho, que tinha aquele cuidado para que o trabalho fosse realizado com zelo. E, Alexandra, como é que era o João Pessoa? Ele era uma pessoa calma, tranquila? Ah, o João era uma pessoa, assim, muito especial. Uma pessoa extremamente religiosa, ele era evangélico, e aonde ele chegava, ele falava do amor de Jesus, sabe? E isso é uma coisa que até me emociona, porque era uma pessoa, assim, muito boa, que fazia atividades sociais, que tinha o amor pelo seu próximo, né? E ele sempre tratava as pessoas com muita cordialidade, era aquela felicidade, ele chegava para as pessoas, e era aquele bom dia, aquela... Onde ele chegava, o ambiente se alegrava, porque ele estava sempre de bom humor, sempre como um bom profissional, e sempre falando do amor de Deus para as pessoas. E isso faz toda a diferença. Verdade. Desculpe. Desculpe pela emoção, mas... Não, por favor, fique à vontade. Toda essa situação nos fragiliza demais. Claro. Só para a gente poder encerrar, tá, Alexandra? Aconteceu um ato no domingo, na Orla, hoje também, né, já aconteceu um, lá na Secretaria... É, está acontecendo até meio-dia. Está acontecendo até meio-dia. E amanhã também, né, vai haver outro. É. Então, está acontecendo um movimento agora na porta da secretária. Aconteceu um movimento no domingo, lá na Orla, muitas pessoas participaram, foi muito importante essa divulgação, para que as pessoas tenham noção do que realmente aconteceu. Hoje está acontecendo até o meio-dia, na porta da Secretaria da Fazenda, um outro evento lá, com os servidores fazendários, auditores fiscais, auditores de finanças. Todo o corpo fazendário está presente. E amanhã, que é o dia do julgamento, nós vamos estar presentes lá no julgamento, na porta do fórum, dentro do fórum, a partir do momento que a gente puder entrar. E também, se o julgamento se estender, a gente vai ficar até o final do julgamento participando. E vocês pedem a condenação de todos, né? Nós pedimos a condenação de todos com a maior penalidade possível, porque a gravidade desse crime foi enorme. Não só a gravidade, porque foi um auditor fiscal. Mas pensem, era um senhor, ele tinha 62 anos, era uma pessoa que não tinha condições sozinha de se defender, porque eram o quê? Cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, fora talvez outros funcionários, eu não sei. Mas ele sozinho, ele não tinha condição de se defender. Tinha 62 anos. Um senhor fazendo o seu trabalho, apresentando aquele contribuinte que ele estava irregular. E, além disso, era uma pessoa que... Meu Deus, é... Que eu fico imaginando, sabe? A tortura que ele passou. Porque o pessoal que foi lá depois disse que tinha sangue por todo o espaço, por baixo dos móveis. Encontraram muito sangue. Então, imagina o quanto ele sofreu, o quanto ele foi machucado, porque a perna dele estava quebrada, a cabeça muito machucada. Teve requintes de crueldade. Uma pessoa do estabelecimento, a gente viu nas filmagens, saiu, foi até um posto de gasolina, comprou o combustível, depois voltou. Aí o carro saiu com a mãe atrás, a mãe num carro, os filhos no outro. E depois a gente encontrou... A gente encontrou o corpo totalmente carbonizado, o computador de trabalho totalmente carbonizado também, mas ainda deu para recuperar algumas coisas. O celular foi colocado no local completamente diferente, que foi quando uma pessoa encontrou o celular que identificaram que ele estava desaparecido e daí começaram as buscas. Agradecer muito à polícia, que nos ajudou muito. Foi muito rápida a localização do corpo. E a atitude da polícia de localizar os criminosos. Então, foi assim, foi excepcional. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem que agradecer muito por isso. Mas a gente pede condenação máxima para essas pessoas que não são contribuintes, que são bandidos revestidos de contribuintes. Alexandra, quero muito agradecer a sua participação aqui. Deixa eu até quebrar o protocolo. Muito obrigada. Um beijo, abençoe. Meus sentimentos, inclusive, estendo esse sentimento realmente por meio de toda a Central Gazeta de Notícias. E muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Imagino a dor, porém vocês estão com essa campanha, com essa mobilização, pedindo justiça por esse caso. E é claro que nós continuaremos acompanhando. e mais informações você terá em tempo real, acessando o portal gazetoi.com e também aqui durante a nossa programação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com mais notícias.